Oi, tudo bem? Estamos por aqui gravando, né? Isso. Pequeno vídeo. Vamos agradecer ao Papai do Céu por mais esse vídeo, né? É, primeiramente Deus, né? Isso. No céu e na terra, a nossa saúde e os nossos inscritos. Verdade. Né? E estamos aqui gravando esse pequeno vídeo pra apresentar pra vocês. Ih, como é que diz, é... Ela agora tá chique, gente. É. É. Passa meia hora, aí como eu chego aqui, vamos amanhã gravar o vídeo. Aí ela passa meia hora, aí a menina diz que ela já tem o vestiário dela já. Eita. Aí vai pro vestiário, bota a roupinha, né? É o camarim. A roupinha, o camarim. Não, porque tá fazendo comida com a roupa suja. Aí vai, bota o camarim, vai pro camarim, bota a roupinha. É. Bota o batom rosa de sempre. Né? Se produz toda. E aí vem, né? Gravar. É. E mais com esses negocinhos do lado aí de ouro, né? Pedra. Preda. Pedrinha. Preda pra ser preciosa, né? Não, não é, não. Vamos lá, né? Olha aqui, gente. Não tá linda e maravilhosa. E hoje tá aqui, Cleide, né, Cleide? Ué, qual é o nome dessa aqui, Cleide, que tu sabe que tu sou especialista nas suculentas? Isso, né? Isso é uma Echeveria. Agora o nome dela não é. Não é bonita, né? É bem durinha, não é? Não é? Linda, maravilhosa. É muito bonita essa Echeveria. Ela já tá nascendo uma pitominha aqui do lado aí. Aham? É. Bem bonitinha. Ó aquelas Black Prince da senhora, como tá bonita também aí. E é duas, né? É. Aham? Duas cabeças. Duas cabeças. Uma de um lado e outra do outro. Que resenha. É. Tá rentou? Uma bonita. E essa daí? Eita, caiu. Teve um acidente. Teve um acidente. Eita. Eita. Também. Uma de um lado, é... Caiu, caiu. Cadê mãe? Deixa eu ver. Mas essa daqui é... Ah, porque é o... É aquela de rima minha, né? Cola de rubi, né? De rubi. Cola de rubi. É. Mas machucou não, machucou? Machucou nada. Cadê? É. Depois eu agir. Isso acontece, né? Faz parte. E essa, né? Vou deixar. Vou dar derrubado de novo. Olha, Marinho. Rapaz, tá lindo essa, não tá não? Tá, tá. Tá uma coloração meia rosa, né? Meia roxa. Mas agora vai começar a diminuir. E eu vi na internet. A cor dela, por causa que o tempo agora tá ficando frio. É. Aí vai perdendo um pouco da cor dela. Bonitinha é essa também, né? É. Isso é uma orbe, né? É. Tá cheinha de flores. Aham. Tá. Muito lindo. Mostra aí, ó. As florzinhas dela aí. Tá miudinha essa. Miudinha. Tem outra ali. Essa aqui é a gigante, né, maninha? É. Essa daí é a véia, né? É. A gigante tá caindo na minha tapa. Eita. Vê, mãe. Senão vai derrubar. Mas tem muita por debaixo. É. Não tem. Cheinha. Tem, tá? Filhotinho. Tá vendo? É. Cheinha de filhotes. Verdade. Ali vira ele. Tem esse pezinho de... Esse arrondinho. Também. Isso é aquele... Como é? Sim? Essa aqui. É. E aqui, mãe, a caçada tá mostrando, né, é a orquida da senhora maculata, né? É, mas tá linda, viu? Não tá. Não dá nem pra tirar. Aí que eu fui tirar, aí o... Os arches florais dela saem por baixo do arama. Aí não tem como tirar. Tá ficando bem ronvinha. É. É do chão. Ela é uma orquida terrestre e ela se dá muito bem sombra. Daqueles sombras dentro daquelas matas grandonas. Eu achei. É. Tá na mata de tiúla, é. Hum. Essa daqui eu botei, ó. Tia. É, essa aqui é, credio. Cê é de um azul, né? Azul. É. É o cê é de um azul, né? É esse, né? Cê é de um verde, né? Verde. Hum. Burintinho, essa ruim. Não é uma baciazinha de cimento, né? É, foi Dona Luciana que me deu. Hum. Olha, cadê as plantas que a senhora plantou lá naqueles vasinhos que a nossa escrita lá de Caruaru deu. Como é, credio, o nome dela? Júlia. Tá ali. Que Júlia deu. E aqui? Foi minha. Essa é uma calanchoe também, né, credio? É essa, né? Uma filha da... É, uma calanchoe. Que me deu. É. Bem linda, né? Já tá aí. Começando a dar seus filhotinhos do lado. Deixa crescer bem muito, né? Credio, se tiver bem grande, eu dou aqui. É. Elas botam uma... Não é uma... As raizinhas ali mesmo. Quando tiver já tá boa, né? E a raizinha. É. Tá raizinho. Mas rapaz, eu preciso entrar. E ele disse um miquetinho. E aqui é o liro, né? É, o liro. Isso. É. Esse é o liro. Esse é o da Amazônia. Tu sabe dizer, credio? Esse parece que é o da Amazônia, né? Bicheiroso. É. A Amazônia, é aquele que eu tenho, né? É. Que tem uma folha bem larga. O detalhezinho dele é bem bonitinho. Não é. Ele é branquinho. O miolinho dele é verde no meio. E nem uma coroa. Desse aqui? Sim. E foi, foi? Foi. Só bota a flor, mas não deu flor. É, como é? Bota a folha, não botou flor. Eu sei. Sim, olha aqui a bica que a gente nunca mais mostrou. Não foi amanhã. Foi, tá cheia, tá linda, viu? Não tá. A bica. Essa bica, a gente, a primeira planta que a gente botou nela. Olha aqui, como tá lindinha. A primeira planta que a gente botou nela, credio, foi uma... Uma não, foi aquela... Como é? A violeta. Foi. Mas só que a gente botou a violeta aqui, violeta não se dá no sol. Aí secou aqui. Aí a gente apontou esse arranjinho. Foi, aí a gente preferiu optar por suculentas aqui. É, porque bate muito só. E aqui tá minhas, né? Meus pés de... É, os bichos, né? Os bichos. E aqui é a tu, credio. Aqui, eu tô dizendo que nunca mais vi, sabe? Foi, agora eu vi. Olha, tá vendo? Esse arranjo é grande, viu? Olha, credio. Aqui é só o fronteiro com o balde, né? Esse daí nunca fica feio, não. Fica, não. É a colher de... Essa aí eu vou levar pra vender. A colher de pedreiro. A colher de pedreiro que eu não tacar da folhão, é? Ah, só deixa vender? Só deixa vender a colher de manhã? Não, né? Essa deu milídeo. Minha colher de... Essa colher de prata, eu vou levar pra vender também. E eu vou ver que eu compro uma de prata. O que eu tô achando interessante é esse pezinho, credio. É que essa é de cobre, né? É, olha. Olha que lindo, tá? Qual o nome dessa aí, credio? Eu não sei o nome dela. É a suculenta. É. É que a pessoa se esquece na hora. Eu sou esquecido aqui só. É o tipo dela, é o... É a Ravortia. É. Aí tem o nome, né? Eu quando tiver com 50, 60 anos, já tô caducando já. Não sei mais nem de nada da vida. Tô vendo a mudinha dela. É a mudinha. Tem várias, te vi. Por aí. E aí? Tem da gigante. Toda no batom. Olha. Olha a da gigante. Tá vendo? No potinho de barro. De barro. Eu botei aqui, porque eu achei tão lindo. Eu botei aqui. Os arranjinhos. A mulher veio comprar essa semana. Tá bonito isso. Não tá? Tá bem lindo. E ele já botou flor já, não foi, mãe? Tá. Amarela. Aqui. E a amarela é... E ele é difícil de encontrar, disse. É, é. É difícil. Ele é raro, ele é de colecionador, esse capô. Esse aqui, né? É, vou levar ele também. Tem esse daqui. Tá vendo, né? Não é? O que dizem que vai levar ele? O assento de sogra. Ó, aqui o assento de sogra. Tu tem, né? É. E ele, mãe? Vai ter essa ali, daquele ali onde tem, eu vou levar. E ele, mãe? A senhora mudando ele de... De vaso, ele cresce mais, viu? Ele aqui já tá pequenininho, no potinho hoje, né? É, eu vou mudar. Esse aí também, ó. De colecionador também. Eu fiz que é podre, mas eu fui olhar, né? É, não. Ninguém sabe por que ele fica assim, né? Tá, é grande. Tá crescendo. Esse aqui é os astrofitos. É, astrofitos, é. É a cor dele. Esse aqui, né? Mãe, esse daí eu também tenho, eu vou levar. É bonito também. Eu vou apresentando. Levar pra vender. É. E engraçado, mãe, é isso aqui, ó. Essas palminhas, né? É. Elas são variegatas, né? Tem gente, tem gente que gostar muito. Isso aqui, né? Credi, credi, disse que só tem um cactoputia desse aqui, que tá ali, né? É um variegata. Olha. Isso é uma milária. É, variegata. Aqui, ó, o puti, a variegata. É, ó, aqui, ó. É mesmo, pra mim não era não, mas é, credi. É, variegata. É a variegata. Aquela ali é o simples, né? Esse aqui é o simples, né? É. E esse aqui é o variegata. Que é o que tá no porco, ó. Olha, Edinho. Mas já botou essa flor. É a mamilarazinha, né? Tu tinha uma dela, não era, credi. Qual? Dessa. Tinha, eu tinha, eu não sei. Foi, era bem grande a minha. A minha tá pequenininha, mas já... E o que tá bonito ali é o chique-chique, ó. É. Tem umas que morreram por causa da chuva. Uhum. Tem aquele, ó. Caco não gosta de chuva, não. Tu tinha um desse, né? Também, né? Tem, ela tem um desse. Esse aqui. Quem foi que deu esse caco pra eu? Não. Foi tu. Foi eu? Foi. Pequenininho. Poxa, foi, era uma bolinha de nada, né? Mas foi lá de Wanda, não foi? Bem grandão, não. Pega ele ali pra ver. É porque essa hora não pode, né? Ah, não. Esse aí, né? Esse. E foi eu, que deu a senhora. Foi. Esse daqui foi. Ah, credi. Foi um que a gente foi lá e a Alanga recoprou dos pequenininhos. Os pequenininhos vinhos. Olha como um dela já cresceu, ó. Vê se eu te deu, né? Pra não botar o olhar. Já botou a flor, manhã. Não botou ainda. Tá vendo? E bota uma florzinha aí. Tem uns que é branco, tem outros que é rosa. Olha, o de crente desse aí, ele bota direto. Olha pra aí. Aí ele vai botar. O medo branco. Vai. Esse daí não sabe, né? Tá bem bonito, é. Ninguém sabe. Já cresceu, benção te deu, já ele. Tá bem bonito. Agora me lembro. Olha a gente. Coisinha linda. As mamilárias, né? É, eu tenho várias dessas. Aí tá aqui, ó. Já tá tudo florindo. Vou botar as florzinhas, ó. Tá cheia. Não é? Tanto eu tenho aqui que nem ali, lá atrás. Ali só temos aí? Tem. Tá cheia, hein, tá? Tá, tem muito. Tá vendo? Tá vendo? É, e aqui, ó. E tem mais seus cactos de tigra, mãe? É. Esse daqui é o chico. Arrozinho do deserto, mãe. Aqui já tá a graninha. Uhum. Aqui dona Silvia deu, foi? Foi. Tá vendo? Mas tá bonito mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Lembrando, né, aqui também, lembrando que a gente vai pro Recife aí desse mês. Sim, a gente vai, né? Quem quiser, né, já pede as plantinhas. Quem quiser pode vir, né? É. Lá em Crede, aqui em casa. Eu tenho várias. E Crede também tem várias suculentas lindas e maravilhosas pra comprar. Vamos encerrar, né? É. Nossa conversinha aqui, nosso parceiro aqui no jardim. Aí que vocês quiserem, pode vir escolher, né? É. Fazer o pedido. Fazer o pedido a gente leva também. É, leva também. A gente vai falar de frita-seasa. Isso. Aí você... De frita-seasa. Se vocês quiserem, faz o pedido que... Aí a pessoa leva. Aí é só entrar. Tá muito lindo, então. Aí é só entrar no nosso Instagram de vendas. plantas, cactos e suculentas. E também o zap que eu deixo toda vez aqui na descrição do vídeo, né, mãe? É. Vai lá, fala com as meninas e vê o que vocês querem. Aqui, mãe, tem muitas... Como é muito... Variedade. Arranjo, né? Tem essas suculentas aqui. Aí você vai lá. A Crede tem muitas suculentas bonitas. Suculentas gigantes. Rosa do deserto. É. Né, mãe? É. Vamos encerrando, né? Pode fazer o seu pedido e... Verdade. Ela leva. E a gente leva. Vai do lado do rabo de macaco. Rabo de macaco. Rabo de macaco. Vai, rabo de macaco e rabo de gato, tá vendo? Vai aqui, gente. Vamos encerrar? Bora. Vai oferecer o povo, é isso aí? O povo vai levar. Olha que vão vir buscar. Deixa eu oferecer. Deixa eu ver uma outra. Bota ela aí, querido. Vê que eu arrumo um cantinho. Então tá aqui. Pronto, gente. Vamos ficando por aqui, né? Manhã com esse miniaturio. Terminamos de gravar esse pequeno vídeo pra vocês. Roxinho, né? É. Vai, tá vendo? Aí. E dizer a vocês tudo de bom. Que Deus potreja, né? Isso. Deus ilumina o caminho de vocês. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Vai lá no Estragão, João Dinho, 35 metros, dedo pra cima, no nosso canal Dinho Gravatar. Isso. É. Compartilha. Vai lá. Compartilha. Vai lá. Meto dedo pra cima. E. Tudo de bom pra vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E aqui. Lindo e maravilhoso pra vocês. E, gente. Assista os comerciais, né, mãe? Pra nos ajudar. Assista o comercial pra ajudar a gente. Vá lá no canal de Creio também, hein? Meto o dedo pra cima. Josiflo. Josiflo. Que a gente chama a Creio também, Josiflo. Tchau, gente. Tudo de bom pra vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.